Bom, primeiro eu queria falar que eu estou orgulhoso demais dessa equipe inteira, todos, sem exceção, porque agora, muitos eu não tinha trabalhado ainda, mas eles mostraram pelo que eles passaram pra vocês, como a Gabi falou, todos eles são pessoas de valores. Com certeza serão pessoas de respeito, e vocês podem não acreditar, a partir de agora cada um de nós ama todos vocês. Aê! Tenjo! 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 Falta, eu te amo! Ah, é domingo, galera! Galera, eu também queria falar um monte de coisa, só que já falaram muita coisa, eu não queria falar, mas eu não queria falar. Então, foi uma música aqui pra vocês, muito bacana, quem souber, acho que nem sabe, né? Ah, claro, hein? Pode me acompanhar, tá? Vamos lá? Um, dois, três. Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou, não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou. Não há melhor forma de viajar, pra sempre com vocês eu quero estar. Não há melhor forma de viajar, pra tribo e combustível de vistas. Não há melhor forma de viajar, pra tribo e combustível de vistas. logo, que o avião vai me encontrar, a volta, a vida volta, que eu não vou me confundar, com o outro xingou, quero pular, brincar, brindar, beber, namorar, até o sol raiar, o mundo tá cheio, com o olhar no mar, só volto quando o café sai, pode puxar, e se você dormir, vou te acordar, com o olho, o horário, o voce vai se manter, basta no palme, canta que eu vou me aliviar, com o olho, o horário, o voce vai se manter, basta no palme, canta que eu vou me aliviar, não há melhor forma de viajar, pra sempre com você eu quero estar, não há melhor forma de viajar, pra sempre com você eu quero estar, não há melhor forma de viajar, pra sempre com você eu quero estar, pois não há melhor forma de viajar, é a coisa que eu amo, é a forma que eu quero ficar, pois não há melhor forma de viajar, papai, 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 papai… loucata uma música aqui que vai resolver um pouquinho de tudo isso que a gente encontra a maioria das vezes, É uma coisa que é amizade. Gita! Eu não ia chamar você, mas eu quero chamar Pepe Nelly. Tô gravando, caralho. Tá escuro de bala aí. Última cor! Peguei a luz. O Henrique aqui perdeu. A música é Pó Descredos de Cidade Negra. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Além dessa música que... O que é alemã Eu sei que te agrada E o que te dói E o que te dói É preciso estar tranquilo Vai te olhar bem no espelho Eu acredito O que é? 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 O que é?